É mais um evento dentro do Maceió Rosa e a gente fica muito feliz de poder alcançar também essas mulheres que são tão importantes aqui para o Centro Pesqueiro e que às vezes ficam ali meio esquecidas, com foco só no pescador e a gente sabe que as mulheres, com ela pode, com essa capacitação, elas podem muito mais do que o que elas fazem hoje. Então é uma forma de motivar, de formar e que elas realmente acreditem que elas possam ter um trabalho melhor, que elas possam gerar renda, que elas possam ter autonomia e independência. A gente sempre fala que o Ela Pode não é só conteúdo e sim mudança de mentalidade. Então o que a gente percebeu aqui no Centro Pesqueiro de Jaraguá é que essas mulheres têm muitos talentos. Então a gente está aqui só para despertar, para que elas consigam ter força para seguir e seguir mais fortes. Para a gente foi bom, porque a gente entrou no curso de embalagem, de higiênica, a gente saber atender os nossos clientes, a gente vender mais. Para a gente foi bom, ótimo o curso que teve e que está tendo. Não conhecia o Ela Pode e fiquei maravilhada com a capacitação. E inclusive eu quero levar essa capacitação para a minha instituição. Eu quero firmar essa parceria aí com elas, porque realmente pelo que eu ouvi é excelente, muito conhecimento, muito empoderamento para essas mulheres e eu fiquei encantada realmente.